Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Gente, tem boas notícias vindas da Arábia Saudita. Será que agora vai? Vamos falar sobre o que não ficou muito bom nos bastidores, uma insatisfação gremista com o sorteio da Copa do Brasil. Tem voltas e o Luan. Que história que ganha capítulos a cada segundo. Tudo no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi. E vamos dar uma brincada em 20% de bônus no primeiro depósito. Até R$100 você deposita e ganha 20% de bônus. Galera, vamos falar sobre o Luan. Primeiro, de largada. O presidente Duílio Monteiro Alves disse que sabe que o Luan e o Grêmio negociam, mas deixou bem claro que não vai liberar o Luan por empréstimo para o Grêmio. Apenas uma negociação em definitivo. Alto lá, o presidente não mentiu. Não é fato mesmo que o Grêmio e o Luan acordariam um empréstimo. Tanto que o Grêmio deixou sempre bem claro que o Luan precisa resolver a sua questão com o Corinthians. Entre o Grêmio e o Luan, tudo ok. Agora falta este acordo com a equipe paulista. A informação que vem de São Paulo, dos nossos colegas lá que cobrem o Corinthians, é de que o Luan e o Corinthians estão negociando uma rescisão. É óbvio que o presidente Duílio não iria abrir publicamente esta condição. O Luan pode abrir mão do seu salário e receber de forma parcelada aquilo que está atrasado. É um negócio que o Grêmio, inclusive, nos bastidores trata como bem encaminhado. Bom, galera, sobre uma insatisfação que rolou nos bastidores depois do sorteio da Copa do Brasil. Vamos começar primeiro dizendo que a CBF confirmou que o primeiro jogo acontece no dia 26 de julho. E é aí a insatisfação gremista. Pouco tempo para contratar e que vai, de fato, incomodar a sequência do Grêmio. Porque o Grêmio tem pouco tempo para contratar para esta primeira partida. Ficará apenas para a segunda partida, possivelmente, que está marcada para o dia 16 de agosto. Aqui uma informação importante. O Grêmio não tem travas para inscrever atletas para o segundo jogo. Nem o Flamengo, nem o Corinthians, nem o São Paulo, que estão na Copa do Brasil. A fase de inscrições acaba no dia 8 de agosto. Ou seja, oito dias antes da segunda partida. Mesmo que o primeiro jogo da semifinal tenha sido antecipado pela CBF, não há problema para a inscrição para o segundo jogo. É esta antecipação que gera a insatisfação. Porque o Grêmio gostaria de jogar a primeira partida nas datas que estavam anteriormente previstas. 9 de agosto e 16. Depois falou até uma possibilidade de 16 e 23. Mas este primeiro jogo ficou para o dia 26 de julho. Não tem o que fazer. O Grêmio joga o primeiro jogo em casa. Assim o sorteio definiu. E vai definir no Maracanã a sua classificação para a final da Copa do Brasil. Na quarta-feira da próxima semana, então já tem Grêmio e Flamengo pelas semifinais da Copa do Brasil. Já estarei de volta à Rádio Bandeirantes para participar certamente aí desta jornada esportiva. E a gente vai poder contar aí todos os detalhes desta grande decisão. Para finalizar este vídeo, reuniões vão acontecer para que reforços sejam tratados ao longo desta semana. A expectativa é de que o Grêmio possa contratar jogadores. Hoje pela manhã, inclusive, eu conversei com alguns empresários que me admitiram que o Grêmio se movimenta forte no mercado, procurando opções. Algumas descartadas, outras financeiramente com problemas. Mas existem notícias que vêm da Arábia que ajudam o Grêmio a sonhar. E aqui eu não posso dizer para você que vai além de um sonho. São duas em especial. Primeiro, a notícia que foi trazida pelo Mundo Deportivo de que o Al-Rilau, o clube que detém os direitos do Michael, quer contratar Rafinha. 40 milhões de euros o valor pedido pelo Barcelona para contratar o ponta da seleção brasileira, Gaúcho, da Restinga aqui de Porto Alegre, e que poderia jogar no Al-Rilau. Se contratado, um espaço a mais para Michael deixar a equipe do Al-Rilau comandada pelo técnico Jorge Jesus. Há uma outra notícia que movimenta o mercado do mundo saudita. O grupo de investidores que detém parte do Al-Rilau, do Al-Ali e do Al-Nasser, ele quer contratar o Roger Guedes. A tendência é que ele vá para o Al-Nasser, clube do técnico Luiz Castro e do Cristiano Ronaldo. Mas também há o Al-Rilau nesta brincadeira, vamos colocar assim, porque o mercado saudita está brincando de gastar dinheiro. Cada dia uma negociação nova. E ainda há um interesse por parte do Al-Rilau em contratar um centro-avante. Hoje, mais uma vez, voltaram a falar na possibilidade de contratação de Romelu Lukaku. Romelu Lukaku, jogador belga do Chelsea, que estava emprestado para a Inter de Milão, disputou a final da última Liga dos Campeões. Eles também querem o Mitrovic, jogador que pertence ao Fulham, e aí teria uma relação direta com o Rodrigo Muniz, que é um jogador que momentaneamente está descartado no tricolor. Mas são boas notícias. Se o Al-Rilau de fato contratar, a semana pode ser ainda mais importante para o Michael chegar lá e continuar forçando o seu desejo. De dizer assim, pô pessoal, me liberem, né? Vocês não vão me usar aqui, me liberem pelo empréstimo aí para jogar lá no Grêmio com o técnico Renato Portaluppi. Amanhã, à tarde, o Grêmio faz um jogo treino contra a equipe do Aymoré. É uma boa oportunidade para observar o Iturbe, que deve ter condições legais de jogo no sábado contra o Atlético Mineiro. E há uma expectativa que se criou nos bastidores de que Pedro Jeromel possa ganhar uns minutos neste jogo treino. Se isto acontecer, olha gente, aí seria uma grande novidade sobre a volta deste jogador. Deixa o like, te inscreve, ativa as notificações. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.